Fala meu povo lindo, meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? Hoje é dia de compra do mês no supermercado Atacadista, gente. Hoje vamos no Atacadão fazer a famosa compra do mês, que eu estava mega animada. Afinal, parece que janeiro não acaba nunca, então tipo assim, finalmente chegou o dia de fazer compra do mês. E eu vou mostrar cada detalhe pra vocês, gente. Vou dando dicas de como a gente faz as nossas compras. É compra do mês pra casal, inclusive, porque aqui em casa somos somente eu e o marido. Então eu vou fazendo um vlog lá no mercado e vou mostrando cada detalhe pra vocês. E o valor total de quanto vai dar cada compra, né? Eu sei que vocês amam saber pra comparar os preços aí na cidade de vocês também. Então agora chega de enrolação e vamos lá, gente, que a gente vai ainda almoçar e tudo mais. Então vou mostrando pra vocês como que vai ser o nosso dia aqui de compra do mês. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês que tem nos ajudado muito na nossa compra do mês e tem facilitado bastante quando chega o dia da compra do mês, que eu vou mostrar pra vocês. Nós temos feito uma lista assim, ó, gente. E essa listinha eu escrevo no início do mês, né? No caso, essas vão ser as compras de fevereiro. Então eu coloco aqui na geladeira e fico aqui com a lista. E assim que vai acabando as coisas aqui dentro de casa, a gente já vem direto e já anota aqui nessa lista. Gente, sério, isso facilita muito porque agora quando a gente pegou ali a listinha, já está pronta, entendeu? Durante o mês de janeiro a gente foi anotando tudo que acabou. Acabou o sabor em pó? Vou lá e anoto. Acabou o detergente? Vou lá e anoto. Acabou o absorvente? Já vou lá e anoto, entendeu? Então daí eu não preciso ficar quebrando a cabeça o que que ainda falta comprar, o que que acabou. Ou ficar abrindo os armários e tipo, nossa, parece que tá tudo ali e ao mesmo tempo falta muita coisa. Então a gente já tem anotando tudo. Assim que acaba, a gente já vem e anota e não corre o risco, assim, de esquecer, sabe? E daí no dia da compra do mês a gente só pega a listinha que tá ali na geladeira e ela já está pronta. Não precisa ficar quebrando a cabeça pensando o que que a gente ainda falta comprar, sabe? E isso é maravilhoso. Tem nos ajudado também a organização e também aos cuidados, né? Pra não ficar comprando coisas a mais. Porque antes a gente não tava fazendo isso e às vezes a gente chegava no mercado e não lembrava exatamente quantas coisas que tinha aqui em casa. Então às vezes a gente comprava azeite demais, açúcar demais e não precisava, sabe? Então fica a dica aí que isso, ó, nos ajudou bastante. Já almoçamos por aqui, gente. Agora estamos realmente indo lá no mercado. A gente passou aqui no Mac pra almoçar rapidinho e agora a gente tá indo lá no mercado. Então parte! Já chegamos aqui, pessoal, no mercado. Vamos começar aqui pelo primeiro corredor, que é quando a gente entra no mercado, né? Que é das bebidas e tudo mais. Acho que esse mês também a gente vai pegar refrigerante. Então vamos começar escolhendo por aqui. O Arthur vai pegar uma Coca Zero, que tá R$7,59. Ah, gente, inclusive nem sei se eu falei, mas a gente tá no Max Atacadista, tá? Aqui no Paraná ele é super conhecido, mas não sei se tem na cidade de vocês. Vou pegar essa cena de framboesa aqui também, R$4,39, que é a minha preferida. Olha, gente, agora vamos pegar o arroz por aqui, mas dessa vez a gente não pega mais arroz assim, gente, de 5kg. Lá em casa não dá certo, a gente acaba nem comendo. E a gente vai pegar os arroz de 1kg mesmo, gente, olha os valores que estão por aqui. R$6,98, e a gente gosta dessa marca aqui, ó, né? Buriti. Tá em oferta, inclusive, né? R$5,99. Olha, chegamos aqui nesses produtinhos de piso, gente. E a gente gosta muito de pegar esse daqui, ó, né? Que é piso laminado, dessa marca Destaque, que ele tá R$13,99. Só que esse daqui eu nunca tinha visto, mas olha, também é pra piso laminado, mas ele tá mais em conta, né? R$8,99. Então, acho que a gente vai pegar esse daqui pra testar, pra ver se é cheiroso também, porque aquele ali, ele é muito cheiroso, isso é verdade. Então, vamos testar esse daqui. Vamos pegar também alguns panos, gente, porque lá na minha cozinha tá precisando, sabe? E aqueles ali, ó, eles são muito bons, mas eles também mais caros, sabe? R$18,00, se não tá doido. Então, a gente vai pegar esse daqui, ó, de R$5,39. Vamos pegar dois. O Arthur vai pegar essa escovinha também, gente, que é de lixar a unha, você disse, né? Não, é, passar a lasanha no barro do banho, gente. Quanto que é? R$4,69, dessas daqui, ó. Vamos pegar também desengordurante. Nossa, a gente tinha um desse daqui lá em casa, mas eu não sabia que, ó, dava pra comprar só o frasco e eu joguei fora. Pra repor, né? Pra repor, aham. A gente pegou... Ué, mas qual o valor que tá? R$14,99. R$11,99. Não, é, acho que esse daqui, ó, ele empol. Então, acho que vamos pegar esse da limpa, eu achei ele bom também. Esse do Veja eu nunca testei. Ele é um pouquinho mais caro, né? Não é tanta coisa. Eu esqueci do que tem até cheiro. Será? Ah, tá. Laranja, um limão aqui. Lavanda é o melhor, porque é bem cheirosinho. É aqueles negócios roxos que a gente sempre pega. Não sei. Também não sei qual que a gente vai pegar. A gente não quer levar desse. Mr. Muscle. Nossa, esse é o mais caro. Tem que ser muito bom. Ele é transparente, que loucura. Vamos pegar agora desodorante também, gente. E tem diversas opções. Nossa, um dos meus preferidos é esse daqui, da Giovanna Baby, que eu amo. E eu tava usando esse daqui, ó. Agora eu acho que eu vou testar esse rosinha, eu nunca usei. Parece ser bem cheiroso. Eu amo todos, né? Já testei esse, já testei esse. E aquele ali. Esse daqui nunca. Então vamos pegar esse. Olha, gente, o Arthur pegou esses dois desodorantes aqui. Eu nunca nem ouvi falar nessas marcas que ele pegou, né? Nunca ouvi falar, mas era mais baratinho. Mas diz ele que é cheiroso e barato, então... Chegamos aqui agora na parte dos sabonetes. Gente, que é sempre uma dúvida cruel, né? Porque olha a quantidade de opções. Nossa. A quantidade de preços. E a quantidade de preços, exatamente. Mas vamos pegar dessa vez um que a gente nunca pegou? Porque a gente sempre pega meio que os mesmos, na verdade, né? Esse looks aqui a gente nunca pegou. Nunca pegou mesmo. E ele é um preço, assim... Não é barato, mas também não é o mais caro, né? É, o mais caro sempre vai ser o dobro, né? Ó, Nivea também tá barato. A gente nunca pegou Nivea, né? É verdade, nunca pegou. Nossa, vamos pegar? E Nivea é uma marca boa, né? Vamos pegar esse, então. Um roxo, um rosa. Um verde e um assim. Tá, fechou. Ô, gente, olha que diferente esse shampoo. Nunca vi essa marca na minha vida. Nem não. Mas ele é bem baratinho. Tem até combo deles. Então, qual que a gente vai levar? Tem seda. Tem dove. Eu acho que eu vou levar dove. Eu vou levar uma marca diferente, porque da última vez eu levei dove. E eu não sei como é que é ter outra, então... É verdade, né? É. Ah, dá pra você testar. Mas eu acho que eu vou continuar no dove mesmo. Porque eu gosto bastante, né? O único ruim é que... Ah, esse escombo daí o condicionador vem muito pequeno, né? Ah, você tem que levar um shampoo grande e condicionador grande. Não, mas vale mais a pena eu pegar um combo e um condicionador. Porque olha aqui, ó. Só o shampoo é R$24,99. E aqui o combo é R$24,99. Então vale mais a pena eu pegar um daquele ali. Olha, gente. O Arthur tá querendo levar esse daqui, ó. Nunca... Não sei que marca é essa, mas... É R$16,00. Mas parece ser bom também, né? Ainda mais que o seu cabelo agora são cachos definidos. Fofinho. E eu vou levar esse daqui, ó, gente. Da Dove mesmo. E esse azul, ele é extremamente cheiroso. Eu amei. Vou levar também um creme da Novex, gente. Só não sei qual que eu vou levar ainda. Tenho dúvida desse daqui. Azul. Esse daqui e esse daqui já usei uma vez. Então eu não quero esses. Esse daqui já tenho lá em casa uma vez. E esse daqui, só que esses daqui são de cachos, olha. Meus cachos, meus cachos. Mas eu queria experimentar. Acho que eu vou levar esse. Esse roxo não é da Novex. É da Neutrox. É. E eu gosto mais desses daqui da Novex. R$22,99. E é mais barato também, né? Ah, vou levar esse. Mesmo que o meu cabelo não é cachado. Não, e uma das coisas mais caras que a gente tem que comprar, no geral, eu acho que é isso, né amor? Shampoo, condicionador, creme. Quando a gente tem que comprar isso, a gente compra acho que um mês, sim, um mês não. A maioria das vezes. Agora vamos lá, né? Então vamos vermos assim, né gente? É o que a Valéria mais gasta, né? Porque o meu foi R$16, o dela deve ter dado uns R$60. É verdade. É verdade, gente. Eu gasto muito mais, tipo, muito mais que o Arthur. É incomparável. Mas, ao mesmo tempo... Eu tenho um cabelo muito maior, né? É, exatamente. Isso também conta. Mas, sei lá, né? Faz parte. Mas, pelo menos, não é todo mês que eu compro creme, essas coisas. Graças a Deus, né? Essa tampa aqui é... Que lixo lindo. Essa tampa é... Ah, essa... É mesmo? Mas esse lixo é lindo? Mas essa tampa é terrível. Esse daqui também... Cara, todos os lixos de um dia seriam assim, mano. De fechar e abrir. De abrir e fechar com o pé, assim. Que daí tu não fica, né? Encostando. Esse daqui ainda pra cozinha é bom porque assim... É, a gente tá pensando em levar esse daqui pra nossa cozinha, gente. E tirando que ele tem essa parte aqui, ó. Que a sacola prende bem, sabe? Não fica saindo... Nossa, eu lembro que quando eu trabalhava no Mac, o lixo era assim. E era muito bom. E ele tá R$32,99. Nossa, ele é o mais carinho, né? Ele ali tá R$17,00. Ele ali é R$19,00. Mas ele é o mais bonitinho também. Então a gente vai levar esse daqui pra nossa cozinha. Que a gente tá precisando, né? E esse daqui vai combinar com nossos armários. Isso aqui combina mesmo. Caraca, vai ficar certinho. Olha, gente. Vamos pegar aqui também papel toalha. Esse daqui tá R$4,69. R$3,79. Só que também tem a rolagem, né? Que às vezes esses daqui... É, metragem. Às vezes esses daqui são mais baratos, mas eles são bem menores. E às vezes acaba compensando comprar aquele lá, né? É, tipo esse aqui, ó. Tá gravando? Aham. Tipo esse aqui, galera. Ele é R$4,69. Aí se você pegar ele, ele até parece mais gordinho. Mas, ó... Ele é R$19... Você tem que fazer R$19,00. O valor que der é a metragem dele. Aí, no caso, você pega esse daqui, ó. Que é R$3,79. A metragem dele é R$20,00 por R$20,00. Ou seja, ele já rende mais do que aquele ali. Nossa! Entendeu? E ele é mais barato. Por isso que engana. Mas também tem a qualidade, né? É. Também tem qualidade também, né? Eu não sei dizer que papel toalha eu nunca escolhi por qualidade. Eu nunca escolho papel toalha por qualidade também, né, gente? Toma. Coloca ali. Dois dá, né? Dois desrolinhos. Ah, dois dá. Aham. Olha, de material de limpeza aqui, boa. Tem, né? Água sanitária. Desinfetante não tem. Precisa pegar. Só não sei qual que a gente vai levar. A gente levou acho que esse aqui da última vez, né? É, foi o roxo que a gente levou. Tem vários, né? Nossa! Tem uma porção aqui pra escolher. Só que aqueles lá são mais baratos. Do que esses daqui de marca IP e tal. Rosa? Branco? Nunca vi. Já não, né? Não sei. Por que não? Dia amaciante, o nosso preferido da vida, gente. É esse daqui, ó. Da Girando o Sol. Muito cheiroso. De coco e baunilha. Maravilhoso. Tá R$15,99. E a gente não troca ele mais por nada. Porque todos esses daqui, a gente já testou alguns, né? E não gostou tanto quanto a gente gosta desse daqui. Maravilhoso. Vamos levar. Olha, gente. De sabão líquido a gente gosta muito desse daqui da Omo, né? Só que a gente já tem esse negócio aqui lá em casa. Então a gente vai levar só o refil, que é bem mais barato, né? R$3,99. E aquele ali tá R$38. Então vamos levar o refil mesmo. E a gente também sempre pega, gente, um sabão em pó. Que é o mais barato que a gente acha, né? Tem dessa marca aqui, que eu nem sei que marca que é. Mas, tipo assim, a gente usa pra lavar os uniformes do marido, né, amor? Que vem bem sujo e tal. Uniforme, pano de prato. Pano de prato, pano de chão. Coisa que não vale a pena gastar com o Omo, né? É, totalmente. Omo a gente vê que compra roupas. Exatamente. Vamos levar também doce de leite, gente. A gente gosta bastante desse daqui da Tirol. Que ele é mais carinho, assim, do que os outros. Mas ele é muito gostoso, sério. E eu vejo muito diferença, tipo, real. Então a gente gosta de pegar esse. Esse mês também precisa de comprar granulado lá pra casa. E a gente gosta de pegar o pacote grande, sabe? Porque esses pequenininhos, gente, não vale a pena. Só isso daí vai, tipo, num bolo rapidinho e já acaba. Então esses daqui acabam sendo mais caros, sabe? Mas ele dura mais. Então sai mais barato, assim, se tu for de fazer bolo e tal. E a gente gosta de pegar dessa marca aqui, ó. Da Dory. É muito boa essa marca, sério. Vou pegar aqui também uma tapioca, gente. Dessa marca aqui, que tá R$4,89. E é a mais barata que tem. O resto tá tudo R$8,00 e pouco. Ou até mais caro. Não sei por que que essa marca é tão barata, gente. E eu já comprei. Exatamente. A gente acha gostoso. E a gente já comprou várias vezes. O leite condensado aqui eu tô achando bem barato até, gente. Olha. Tá R$4,29. Da Piracanjuba. Da Frimesa tá R$4,79. Nossa, olha esse daqui da Italac. R$3,98. Vou pegar esse daqui. Nossa, tá bem barato. E essa marca da Italac não é ruim, né? Ela é boa. Eu vou pegar uns três pra fazer bolo. E cobertura também. E brigadeiro, né? Vou pegar também, gente, o creme de leite desse daqui. Da Italac. Tá R$2,39. Eu gosto muito também da Piracanjuba. Mas ele tá mais caro, né? R$2,89. Tá muito mais caro. Então eu vou pegar esse daqui. Que ele é mais denso, sabe? É bom pra fazer estrogonofe, fricassé. Fica uma delícia. Então eu prefiro pegar esses daqui. Vou pegar três também. Vamos pegar agora molho de tomate também, gente. E a gente sempre pega esse daqui, ó. Da marca Quero. Então a gente vai pegar dois. E ele tá R$1,69. Tem outros preços também. R$2,59. Nossa, aquele ele tá caro. R$1,29. R$2,69 também. Nossa, esse daqui tá bem baratinho. R$0,98. Vamos pegar milho por aqui, gente. E por incrível que pareça, essa marca Quero tá mais barata. Geralmente ela é a mais cara quando a gente pega. Ela tá R$3,18. Então vamos pegar desse daqui. Vou pegar dois mais ou menos. E pior que teve um mês que eu peguei sem querer o de ervilha. Aquele ali, ó. Eu peguei esse daqui, ó. Que vem misturado. E ele é o mais caro. E a gente nem come ervilha. Então ficou lá até agora. Pra tomar de café da manhã também, gente. Vou pegar essa torradinha aqui. Que eu acho uma delícia. E já até falei algumas vezes aqui pra vocês, né. E ela é bem gostosa. Tá R$5,29. E de bolacha recheada, eu vou pegar esse aqui, ó. R$2,59. Amo essa bolacha aqui, gente. Inclusive, já me responde aí nos comentários. Se na cidade de vocês fala bolacha ou biscoito. Porque aqui a gente fala bolacha, né, amor? Bolacha. Somos o time da bolacha. R$1,38, galera. O Arthur ama esse negócio de limão. Ô, gente. O Arthur vai pegar esse... Sei lá o que que é esse, né. Essa bebida aí. Esse mamuma sebanã. Essa bebida aqui, ó. Que é bem gostosa. Ele gosta bastante. Tá R$6,09. De mamão. Com banana e maçã. É verdade. Agora é hora do leite. Olha como estão os preços por aqui. R$3,99. R$3,99. Nossa, quase todas. Tá R$3,99. R$3,99. Eu chuto que no Condor tá mais barato. Todas estão esse preço? Sério? Aham. Olha. Só que tem um que muda que é o do Ninho. É, que o Ninho não dá nem pra contar, né, gente. Não é do nosso umbigo, não. É outro patamar. Tipo, a gente que as pessoas vão pra tomar normal. Eu acho que sim. Ou eles dão pra criancinha, né. Ah, pode ser. Tipo, sei lá. Faz Nescau pra criancinha com esse leite ninho. Eu acho que sim. Eu acho, não sei. Eu nunca tinha reparado isso. Eu também nunca tinha reparado, agora que você falou. Mas a gente vai ver no outro mercado, gente. Porque pode ser que lá esteja mais barato. E o pior é que lá sempre é mais barato, né. O leite. O leite é. Mas também como tá final do mês, às vezes eles não tão botando tanta promoção, né. Vai saber. É verdade, gente. Como a gente sabe adivinhar isso. Hoje a gente tá fazendo compra no dia 30, inclusive, né. Então, tipo, a gente não sabe. Não tá tendo muita promoção. A gente não sabe se tá tão caro ou se tá mais barato. Tá meio assim. Gente, eu fui tapeada. Eu tinha certeza que esse daqui era o sucrilhos original. E não é. Esse daqui é da Nestlé. E o sucrilhos é esse aqui. Mas, tipo assim, ele nem tá com aquela embalagem, tipo, igual essa. Só que esse daí é muito maior. Nossa, gente. Fui tapeada real. Eu achava que esse daqui era o sucrilhos original. Eu já tava até pegando. E esse daqui é bem gostoso. Eu já peguei ele várias vezes. Inclusive, eu achando que era o sucrilhos normal. Nossa. Esse daí também, né. Tamanho família. Olha, gente. Você tem uma coisa que a gente queria pegar muito. É azeite de oliva, sabe? Porque é muito mais saudável do que ficar colocando óleo. Então, tipo, pra fazer ovo mexido e tal. É muito melhor. Só que é muito caro, gente. Nossa. Todos é muito caro. Qual o preço disso, velho? 42 reais de um negócio. Não. Tá doido. Um vidrinho que não é nem um litro, gente. Foi um monte de uso. É muito caro. E, tipo assim. E todos é essa faixa etária de preço, né. Até tem o outro que é bem baratinho, né. Mas aí ele vem também. Só que ele é, tipo, exatamente. Ele vem muito, muito, muito menos do que o normal. Mas eu acho que dá pra gente pegar um pequenininho assim pra gente ver, né. É. A durabilidade. Quanto tempo que dura lá em casa e tal. E ver se compensa. Porque é muito caro, gente. Do galo ou da... Ou da andorinha. Ih, não sei. Não sei se isso... Qual marca é boa ou qual que não é. Vou pegar do galo. Vamos pegar do galo, então. O galo tá escrito primeiro aqui, ó. Ah, então fechou. Vamos pegar esse daqui também, gente. Olha. Ele é 35% integral. A gente vai pegar esse que tá R$5,89. Porque ele é mais barato. O restante, tudo que é integral, tá muito caro. Absurdamente. Olha esse daqui. R$9,00 e pouco. Tá muito caro. Olha esses. R$12,00 e pouco. R$9,00 e pouco. É muito caro esses pãos integral. Então a gente vai pegar aquele que é só 35% integral. Ele é mais ou menos. Caraca, a gente já tá tendo ovo. Ah, não. Agora eu fiquei de cara. Gente, meu Deus. Como passar rápido. Os preços devem estar absurdamente caros. Meu irmão. R$95,00 esse do galo. Olha esse, R$79,00. Caraca. Rapaz, eu ia te falar pra vocês que eu comia tanto desse ovo. Tô comendo tanto desse ovo. O Arthur comia horrores, gente. Pra quem não sabe, ele trabalha na empresa que faz ovo, né? Então ele fez muito desses ovos aqui. Nossa, fiquei muito impressionada. Real, gente. Caramba, os ovos já tá tudo aí. Gente, passa muito rápido. Meu Deus do céu. E pensar que, tipo assim, ainda é janeiro, tá? Ainda é janeiro. A gente já tá com ovos da Páscoa, né? Enfim. Vamos agora pegar aqui requeijão. Inclusive, nem estou achando requeijão. Mas a gente vai pegar requeijão porque eu amo fazer fricassé. É uma delícia. Então, gosto bastante de passar no pão também, né? Mas já tem um lá em casa. Então, esse que tá lá em casa, a gente usa pra passar no pão. E esse requeijão aqui, tá aqui. A gente vai fazer fricassé. E o mais barato que a gente achou é esse daqui da Lider, gente. Olha. R$5,59. Vamos levar também iogurte, gente. Porque tem granola lá em casa. Então, a gente vai comer com iogurte também. Olha, tem esse daqui. Frutas vermelhas. Onde você viu o açaí? Aqui. Ah, esse daqui. Esse aí com banana. Ah, não, 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 não. Banana não, né? É melhor esse daqui, de frutas vermelhas. Agora tu vai pegar chamite, gente. Que ele é apaixonado. R$5,99. E agora chegamos nas partes das frutas e verduras e legumes. Né, gente? Não vamos pegar muita coisa. Porque a gente vai pegar só o necessário pra semana mesmo. Então, vamos ir escolhendo aqui o que a gente tanto vai pegar. O que vai precisar. Tchau, tchau. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. But I can put an end to your fears. Let me show you a place. Where you gon' wanna move your feet. Until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So, baby. Spin. And let the music begin. I know you feel it within. So, go ahead and just spin. You're spinning for me. Won't you spin? Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So, go ahead and just spin. You're spinning for me. Won't you? I know it's hard for you to give it a try. But you are not alone. I'm here with you. I think you owe it to this beautiful night. To lose all your control. Do it for you. Let me show you a place. Where you gon' wanna move your feet. Until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So, baby. Spin. And let the music begin. I know you feel it within. So, go ahead and just spin. You're spinning for me. Won't you spin? Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So, go ahead and just spin. You're spinning for me. Won't you? Don't be afraid. Just let go of your fist. Cause you know you can do it, baby. Then I'll stand away. Now you know how it feels. Now you know you can do it, baby. Spin. And let the music begin. Let the music begin. I know you feel it within. So, go ahead and just spin. You're spinning for me. Won't you? Spin. Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So, go ahead and just spin. You're spinning for me. Won't you? I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. Yeah, we're on the car, gente. And we're really impressed. You made me feel it. You made me feel it within the car. You're on the car. And we're on the car. And we're on the car. Acadista, ó, aqui tá R$14,49 e lá tava R$18,00, então a gente vai pegar esse daqui da Copacol, que é uma marca boa, espero que a gente pegue um ou dois. O Leite aqui tá a mesma coisa, gente, R$3,99, R$3,99 e R$3,99, todas as marcas também tá R$3,99. Então vamos pegar aqui mesmo, né? Pronto, pegamos esse daqui da marca Lider, que é assim, não é aquele de tampinha. Vamos levar aqui também um Vênix, gente, e no Ipó ele tá o mesmo preço do que tava lá no atacadão, só que a gente vai levar esse líquido aqui, ó, que tá mais barato, e também da próxima vez que a gente for comprar, a gente compra desse daqui, ó, né, que é só repor daí, né, que ele também é mais barato ainda, R$9,90. Então vamos pegar esse daqui, ó, pra deixar as roupas bem branquinhas. E vamos pegar aqui nesse mercado também o absorvente, gente, que eu gosto bastante dessa marca aqui, ó. Sim, e eu gosto do laranja, tá, porque ele absorve muito bem. Só aqui nesse mercado que eu encontro esse absorvente, naquele atacadão que a gente foi no Marques, né, eu não encontro. Então ele tá R$10,98. Gente, vamos levar também esse cabo de vassoura, esse cabo, ó, essa parte aí da vassoura, os cabelos da vassoura, que tá R$27,00, gente, tá muito caro. Mas é porque realmente a gente tá precisando, né, eu joguei a nossa vassoura fora, e agora eu preciso levar. E agora chegamos no Corredor da Glória, gente, olha isso, que benção. Vamos pegar aqui algumas besteirinhas, alguns docinhos, pra gente comprar também, né. Quero lembrar agora o rostinho de infância, gente. Já lembro que a gente falava que isso aqui era remédio, nossa, quem que é dessa época, gente? Sério, isso daqui é muito, tipo, quando eu era criança. And things got kinda awkward, with sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious, like, Mentira! Mentira! Eu agradeço! Vamos lá. Vou começar agora mostrando pra vocês as compras no total, gente, um por um agora do que a gente tanto comprou. E vou começar aqui pelas carnes que a gente passou no açougue por último. Esse daqui, na verdade, a gente comprou no mercado, né, que é o frango que eu tinha mostrado pra vocês lá. Então a gente pegou esse franguinho aqui. E no açougue a gente resolveu pegar carne moída, que deu R$9,15, foi até que baratinho. Também pegamos esse empanadinho aqui, o Arturama, esse empanadinho, pegamos um dessa vez. Também pegamos outro frango, só que esse daqui de estrogonofe, foi R$7,30, que ele já vem cortadinho. E aqui em casa a gente come muito frango, né, então a gente sempre pega um pouquinho a mais. E também carne de panela, que deu R$23,83, gente. E agora de salada e fruta, a gente pegou de fruta a banana. Quero ver se eu faço um bolinho de banana pra levar lá pra igreja. E como a batata tava muito caro, eu resolvi comprar a mandioca. Olha, a mandioca tava muito bonita, inclusive. Então a gente pegou duas mandioca pra fazer essa semana. E também pegamos alface e também o brócolis, né, pra salada. Então como a gente tá fazendo por semana, assim, a compra de fruta e verdura, a gente não pega muita coisa na compra do mês, senão acaba estragando, sabe? Então pegamos somente esses quatro aqui. E vindo aqui, a gente pegou um pacotinho de pão integral. Também pegamos essas bolachinhas de chocolate, que é maravilhoso, gente, muito gostoso mesmo. Pegamos a torradinha, essa torradinha maravilhosa pro café da manhã. O Artur pegou essa bolachinha aqui também de limão. Pegamos um pacote de granulado pra fazer bolo e tudo mais, né? E também brigadeiro, que fica uma delícia. E também um pacote de leite em pó. Esse daqui daí também é maravilhoso, gente. É quase igual o ninho, sabe? Eu gosto bastante. Então a gente comprou esses dois. E também um pacote de um quilo de arroz também. Pegamos sucrilhos, que não pode faltar, gente. Eu amo cereal. E também pegamos duas latinhas de milho verde. Um pacotinho de azeitona. Que eu sou muito fã de azeitona, gente, sinceramente. Sou do time que ama. Também pegamos a tapioca. Pegamos aqui o azeite extra virgem também, né? Dessa marca Galo. E pegamos o pequeno, né? Porque tava muito caro, realmente. O extra virgem, gente, é extremamente caro. Pegamos também chamito, que o Artur ama. Esse daqui, né? Que é Yakuti. Não sei como vocês falam, mas chamito. Pegamos três leite condensado. E três creme de leite. E um doce de leite também. Bem, aqui também pegamos um requeijão dessa marca Lider. Pegamos um vinagre. Dois extratos de tomate, né? Ou molho de tomate. Não sei como vocês falam. Pegamos também um papel toalha. E dois refrigerantes. Um zero, né? Que o Artur tá nessa de tomar refri zero, gente. Só pega zero agora. E eu peguei esse cine de frangueza aqui. Eu acho maravilhoso. E o Artur também pegou esse suquinho aqui. Ou vitamina de mamão. Não sei como que... Não sei o que que é isso, gente. Mas eu nem gostosinho. E eu peguei esse suco da Prat, sabe? Porque ele é 100% natural. De leite, pegamos três caixinhas da marca Lider também. Pegamos também aqui esse iogurte de frutas vermelhas. Pra comer com granola. Agora, vindo aqui nesse lado, gente. Tem as besteirinhas, né? Que não pode faltar. Então, a gente pegou esse salgadinho de polvilho. Peguei esses biscoitinhos aqui também de tomate. Que é uma delícia. Salgadinho. O Artur pegou esse salgadinho aqui também. Pegamos também essa bolacha aqui. Da Marilã. É muito gostosa, gente. E ela vem com recheinho, sabe? Pegamos esse biscoitinho aqui também da Balduco. Uma barra de chocolate. Barra cereal também. E essas duas gelatinas. E o tic tac, né? Que eu falei pra vocês. Também peguei um Kinder Bueno, né? Um Kinder Chocolate. E essas duas bolachas recheadas aqui também, sabe? De limão e de chocolate também. Agora vindo aqui pros produtos de limpeza. E banheiro e tudo mais, né? Comprei esse absorvente aqui dessa marca Sim. Que é maravilhoso, gente. Eu gosto bastante. Também peguei esse negócio aqui da vassoura, né? Que eu tava precisando. Peguei também dois paninhos pra gente passar aqui na cozinha. Que eu também tava precisando de pano por aqui. O Artur pegou esse escovinho aqui. Pra ele escovar as unhas. Pegamos quatro sabonetes da marca Nibia também. Aqui eu peguei esse creme de cabelo aqui. Pra passar no cabelo, né? O Artur pegou esse daqui pra passar nos cachinhos dele. E também desodorante. Peguei esse daqui da Giovanna Baby. E o Artur pegou esses dois aqui, ó. Um pra deixar aqui em casa. E o outro pra levar pro serviço. De shampoo e condicionador eu comprei esse daqui, gente. Da Dove também. Que é muito cheiroso, sinceramente. Eu acho ele muito cheiroso mesmo. E também comprei o... Ai, mentira. Gente, agora que eu fui ver que eu comprei dois shampoos. Eu achei que esse daqui era condicionador. Misericórdia, que burrice, gente. Nossa, não acredito nisso. Comprei dois shampoos sem querer, né? Mas agora eu vou ter que comprar outro condicionador. Misericórdia. Olha que é o mais caro ainda o condicionador. Compramos também esse sabão em pó aqui, né? E o Artur comprou esse shampoo aqui. Inclusive ele já tá tomando banho agora. Então ele já pegou o shampoo dele. E esse bichinho a gente também comprou pra deixar na nossa cozinha. E vindo aqui pro material de limpeza. A gente comprou esse Vanish aqui também, né? A gente comprou dessa vez o líquido. Compramos também esse Mr. Músculo aqui, né? Pra desengordurar da cozinha. Compramos aqui também esse produto aqui. Pra passar no nosso piso laminado. Compramos o nosso amaciante. Da Girando Sol, que é extremamente cheiroso. E compramos também o nosso Homo Lavagem Perfeita, gente. Nosso sabão líquido da Homo. E por último, esse desinfetante aqui. Que ele é branco. Nunca tinha pegado branco. Eu, sinceramente, sempre pegava o roxo ou o rosa. Então dessa vez é a primeira vez que a gente vai testar isso daqui também. E essa foi a nossa compra do mês, gente. Eu acho que eu falei tudo pra vocês. E mostrei tudo também. E essas foram as nossas compras do mês, gente. Sinceramente, eu não achei que a gente pegou muitas coisas na promoção. Não sei se por conta da época. Não sei o que aconteceu. Mas eu achei que as coisas estavam bem caras dessa vez. E olha que foi uma das poucas vezes que a gente foi no mercado e não tinha muitas promoções. Geralmente, a gente vai nos dias que tem bastante promoção legal. E dessa vez não tinha quase nada. Então eu achei que a gente pagou bem caro nessa compra. Eu vou deixar o resultado final aí na tela pra vocês. Porque a gente simplesmente perdeu a notinha. Não sei onde que eu coloquei. Então eu vou deixar aí na tela. E me conta aí nos comentários. Se você tá achando que tá caro na sua compra do mês. Se você acha que tá ok. Como que é aí na cidade de vocês. Tá muito caro por aí. Ou aqui tá mais caro. Me conta porque eu amo, gente, saber aí a comparação de preço das cidades aí. Então coloca aí nos comentários. E se você é uma família de mais de duas pessoas. Também coloca aí nos comentários mais ou menos quantos que vocês gastam por mês. Porque a gente, como duas pessoas. A gente gasta em volta de 500, 600 reais mais ou menos por mês. E eu acho isso até que um preço ok. E também se você é casal. Coloca aí nos comentários quantos que vocês por casal gastam aí. Pra gente saber se a gente tá gastando demais. Ou se tá um valor ok também. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se gostou também deixa muito like. Pois aí o YouTube entende. Se estão gostando desse vídeo. E entrega pra mais pessoas também. E se você gosta desse conteúdo de rotina, vlog, dona de casa, compra do mês, faxina, organização. Já se inscreve aí no canal. Porque eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos que também vão vir. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.